Vem com a gente mais um dia de novidade, respeito com a informação Ligado na nossa telinha, sobre interior SBT que é do coração SBT, interior emissora pra toda a família SBT, interior é a TV mais feliz do Brasil SBT, interior é alegria, romance e notícia SBT, interior, diversão no interior paulista SBT, interior SBT, interior SBT, interior SBT, interior SBT, interior É tempo de amor e paz, de um novo caminho sem olhar pra trás SBT, interior É aqui que mora a paz e o amor SBT, feito pra você A felicidade é que se pode ver Em cada sorriso, em cada olhar Em cada sorriso, em cada olhar Junto a vocês vamos comemorar SBT SBT, interior SBT, interior SBT SBT Feliz 2016 Estou sentindo uma sensação Que toma conta do meu coração Estou sentindo descontrolar Estou sentindo descontrolar Estou sentindo descontrolar Um sentimento que ninguém pode tirar Felicidade Tinha a rua Que levante a cabeça No SBT Você só tem a peinar A felicidade vai te encontrar E você vai ligar No SBT Vem ser feliz Felicidade A felicidade é um bom que a gente tem A alegria é um bom que você tem também Então vem É Joga a mão pra sempre Vem ser feliz com a gente E não paga a mão da felicidade Oh Felicidade é SBT Felicidade Felicidade pra você é SBT, interior Felicidade pra você é SBT Felicidade pra você é SBT Vem com a gente mais um dia De novidade e respeito com a informação Ligado na nossa telinha Sobre interior SBT que é do coração SBT Interior emissora pra toda a família SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é alegria, romance e notícia SBT Interior, diversão no Império Paulista SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil Mais um ano se passou, tanta coisa aconteceu Através dessa terra a esperança prevaleceu De levar alegria e notícias com muito amor Somos uma família com a força do interior Tão bom ter a sua companhia Ligados na mesma sintonia Juntos eu e você Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Estou sentindo uma sensação Que toma conta do meu coração Estou sentindo descontrolar Um sentimento que ninguém pode tirar Felicidade Tente na rua e levante a cabeça No SBT você só tem a peinar A felicidade vai te reaclar e você vai ligar No SBT Vem ser feliz A felicidade é um bom que a gente tem A alegria é um bom que você tem Também Então vem Joga a mão pra cima e vem ser feliz com a gente E não abram a mão da felicidade 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 pra você é o SBT Felicidade pra você é o SBT Vem com a gente mais um dia De novidade e respeito com a informação Ligado na nossa telinha Sobre interior SBT Que é do coração SBT Interior emissora pra toda a família SBT Interior é a TV mais feliz do Brasil SBT Interior é alegria, romance e notícia SBT Interior, diversão no interior paulista SBT Interior é saber como SBT Interior é simo SBT Interior é simo SBT Interior o Interior o SBT Tchau. Obrigados na mesma sintonia, juntos eu e você, sempre aqui no SBT. Juntos eu e você, na mesma sintonia, sempre aqui no SBT. Juntos eu e você, na mesma sintonia, sempre aqui no SBT. Tchau. Sempre aqui no SBT.